Música No nosso quadro Almoce Conosco, que foi servido no Oliver, que fica lá no Clube de Golfe, nós tivemos um convidado super especial, o ex-governador Rogério Rosso, que também é roqueiro. Mas dessa vez ele fala sobre a experiência de ser pai de quatro lindas crianças. Conheça mais sobre ele, que faz parte da história de Brasília. Música 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 Boa tarde! Nesse domingo, dia dos pais, resolvemos convidar uma pessoa especial para almoçar com a gente, aqui no restaurante Oliver, que fica aqui no setor de Clube Sul, dentro do Clube do Golfe. Nosso convidado de hoje é o Rogério Rosso, presidente do PSD. E ao nosso lado está o nosso diretor executivo do Teres e Negócios, Alex Dias. Boa tarde! Bom, primeiramente, Clarissa, Alex, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. É o nosso abraço também a todos os telespectadores e a Liana também. A aliar a vida pública às tarefas, obviamente, de pai, da família, de esposo, enfim. Aqui no Distrito Federal, ela é uma tarefa árdua, mas ela é menos difícil, eu sempre falo isso, com relação a Minas Gerais. Imagina um político de Minas Gerais que tem 900 municípios para visitar. Aqui no Distrito Federal, nós somos um local relativamente pequeno. Então, é possível, é claro que a vida pública existe muita exposição, enfim, mas é possível se conciliar, desde que você saiba gerenciar o seu tempo. Nós sabemos que você pegou um momento de turbulência, um momento muito complicado, como governador aqui no Distrito Federal, um momento que exigiu demais de você. E, nesse período que você teve, sobrecarregado, isso afetou muito o teu lado familiar, o contato com seus filhos? Ou você teve alguma providência especial? Bom, primeiro, eu queria te agradecer pela pergunta. Realmente, é uma pergunta muito importante e que me dá oportunidade de falar sobre isso. Até porque os meus filhos estão vendo o programa, vão ver o programa. E, realmente, foi um momento que exigia, não só de mim, mas de todos os servidores públicos do DF, toda a equipe de governo que nós montamos naquele momento, exigia de todos nós um grau de trabalho. Realmente, a exigência, os trabalhos eram tantos, os desafios eram tantos, os problemas do Distrito Federal, pelo qual passava o Distrito Federal, eram tantos que nós, realmente, tínhamos que nos desdobrar, até com relação a tempo e a contato familiar, para que a gente pudesse superar aquele momento. Então, eu transformei a minha casa num gabinete. Todos que me acompanharam da imprensa, enfim, da população, viram que eu transformei a minha casa num gabinete e, quando podia, eu despachava da minha casa. Com toda a estrutura que foi possível improvisar, mas, mesmo despachando da minha casa, pouco via a minha família. E você foi reclamado pelos filhos? Ah, fui. Porque você sempre foi um pai muito presente, né? Sempre acompanhou muito os filhos. E, num momento desse, né, de sobrecarga de uma exigência maior, houve a reclamação? Houve. Houve, principalmente dos mais velhos, né, que já tem um discernimento maior. Houve, sim, principalmente, imagina que, num determinado dia, a nossa vida era uma vida tranquila. No outro dia, né, nós somos eleitos pela Câmara Distrital para aquele mandato dos nove meses. Então, a vida mudou de uma hora para outra. Não houve preparo, planejamento, nada disso. Simplesmente foi, de um dia para o outro, a rotina de casa, a rotina da família, a rotina deles mudou, né? Filho de governador precisa de acompanhamento de segurança, independente de quem seja governador. Então, a vida mudou. Eles sentiram bastante, né? Mas, eu tenho absoluta certeza que eles sentiram, mas entenderam. Vocês chegaram a enfrentar algumas manifestações na porta de casa. Então, eu queria saber como seus filhos reagiram a isso. Mas, nessa pergunta, eu vou pedir para vocês responder, por favor, na volta dos nossos comerciais. Até mais! Voltamos com o programa Tendências e Negócios. Nosso convidado, Rogério Rosso, presidente do PSB. No quadro Almoce Conosco, aqui no restaurante Olive, no setor de Clube Sul. Então, Rogério, como eu havia te perguntado antes, você fez da sua casa o seu gabinete de governo, na época. Então, eu queria saber, chegou até manifestações em frente à sua casa, eu queria saber como seus filhos reagiram a essa situação. Bom, é verdade, um dos gabinetes, como eu falei, era a minha casa. Contra, obviamente, até a opinião da Casa Militar, que cuida da segurança do governador e dizia, eu, roço, a sua casa é muito exposta, né? O palácio, você sai pela garagem, águas claras, você tem aquela guarita que freia a entrada da manifestação. Eu falei, não. Exatamente por isso também. Eu quero que, nesses meus nove meses de governo, eu quero ter esse contato. Para mim, é válido esse contato. E é o que aconteceu. Todos os dias, praticamente, ou era recebido seis horas da manhã, seis e meia da manhã, com café da manhã, ali na rua da minha casa, de concursantes, concursados, que estavam pleiteando, né? Serem chamados para os quadros do governo. E eu ia tomar café da manhã com eles. Então, imagina meus filhos, quando iam sair para a escola, tinha várias manifestações ali. Eles estranhavam no início, mas depois, eu acho que até os manifestantes, eu acho que eles falavam entre si, entre os segmentos, entre os setores, olha, o rosto vai te receber se você for lá. Nós recebemos todo mundo, todo mundo. Então, as crianças, elas agiram no início, assim, com uma certa apreensão, mas depois com naturalidade, né? E eu lembro que, em vários momentos, elas estavam tomando café da manhã junto com os manifestantes de manhã. E é uma brincadeira, mas, na verdade, foi muito importante, porque hoje, alguns milhares de servidores do GDF estão hoje nos quadros, porque foram lá e, diferentemente, às vezes, uma história chega ao governador de uma forma, quando vem através de um assessor, etc. Não que vem errada, mas chega de uma forma. E, às vezes, diretamente, o interessado vem de outra. Então, ali, a gente teve a oportunidade de... São tantas as carreiras, agente penitenciário, DER, segurança, educação, enfim, tantas as carreiras, então, foi muito válido. E as crianças, hoje, também têm boas lembranças disso. Três meninas e o menino. Três meninas, a Roberta, a Cária e a Lorena, e o temporão, que é o Henrique, de cinco anos. Vamos fazer o pedido? Vamos lá, ótimo. Voltamos no nosso intervalo. A senhora Carmen Gramacho, ela pergunta o que foi possível fazer pelo governo, pelo Distrito Federal, na época de governo do senhor? Em nove meses, que foi o tempo do nosso governo, não dá para inventar roda. Principalmente, no último ano de um governo, e naquele momento que Brasília passava com maior dificuldade. Então, nós não inventamos nada. Simplesmente, administramos aquilo que foi possível, e, principalmente, priorizamos áreas. Então, os serviços públicos estavam se paralisando na área de saúde, na área de segurança, na área de educação. Nós mantivemos o serviço, existia um pedido de intervenção junto ao Supremo Tribunal Federal do Distrito Federal, que seria péssimo, com consequências realmente muito negativas à população. Nós trabalhamos com muito afim para evitar essa intervenção. Então, nós fizemos, nosso governo foi priorizar realmente aquilo mais caótico que existia naquele momento, para entregar para o governo a posterior uma situação melhor do que nós pegamos. Rogério, e temos uma outra pergunta de um outro internal. É o Carlos Roberto, ele pergunta o seguinte. Boa tarde, pergunte ao Rogério Rosso a opinião dele sobre a gestão atual do governo Aguinello. Ano passado me fizeram essa pergunta várias, vários jornalistas, e eu não respondi. Porque eu acho que o primeiro ano é um ano de análise, de avaliação, e o segundo ano é um ano de realmente arregaçar as mangas e colocar novos projetos, o que eu não tenho visto. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou fazer a crítica pela crítica. Simplesmente, eu acho que percebe-se que o governo do Distrito Federal está tendo dificuldades em algumas áreas de deslanchar, na área de saúde, na área de segurança pública, inclusive na área de obras, independente até dos recursos que o DF tem. Portanto, eu diria que entendo que o governador Aguinello precisa melhorar e muito a sua gestão. Hoje o governo do Distrito Federal tem recursos, tanto do fundo, quanto da sua arrecadação tributária, quanto de convênios também, recursos que, na minha avaliação, hoje sim são suficientes para que você possa promover as mudanças que a população precisa aqui no DF. Só para finalizar, eu queria saber quais são os projetos do Rogério para as próximas eleições. Olha, eu priorizo hoje a criação e a formação do PSD, um novo partido, e aqui no Distrito Federal nós já somos um grande partido com quatro deputados. Então, a nossa prioridade hoje é fortalecer e criar um programa para o Distrito Federal do PSD. E o Rogério Rosso, em 2014, ainda está muito longe, e esse é um segundo momento que a gente vai refletir, que vai ser melhor não para mim, mais ou menos, mas para o Distrito Federal. Ok. Feliz dia dos pais. Igualmente, Alex, você também é papai. Você também é papai. De três filhos. Obrigado, obrigado por ter nos atendido. É uma honra para a gente. Muito obrigada pela participação no nosso programa. Muito obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.